Olha aqui o Vinícius, hein? Ô Linares, você que tá aí na beira do gramado, tenho certeza absoluta que a movimentação é intensa no banco do Real Madrid. Momento de preocupação com o Vinícius Júnior aí, Linares. Eu até ia falar que depois que ele colocou a vantagem, os movimentos dele pareciam naturais. Não tava mancando, nem nada do tipo. Conseguiu esticar ali numa jogada de ataque, mas logo na sequência agora sentado ali no chão recebendo um novo atendimento. Embora a maior parte das lesões tenham uma origem física, há outros fatores que influenciam não somente o motivo das lesões, mas também o quão rápido os atletas poderão se recuperar. Por exemplo, fatores sociais, psicológicos e personalidade contribuem para o aparecimento. Nentre os fatores citados, existe aspecto mais explícito e outro mais explícito. No ambiente competitivo, existe uma tendência em valorizar atletas que atuam num sacrifício. Na parte de baixo da tabela, então o Everton terá que somar pontos. Terá que conseguir já uma vitória frente ao Wolverham. Tá sentindo o Felipe Coutinho. Nossa. Parece ser muscular. Então, vamos rever aqui. Vamos ver quantos estão. É, eu acho que foi uma pancada. Ficou muscular, hein? Será que foi muscular? E aí, toda a frustração, a tristeza do Coutinho, né? Um jogador que não está conseguindo ter sequência. Médicos que eles tinham deixado no gramado e levou para a linha lateral. E uma imagem que preocupa. Felipe Coutinho tem dificuldades para colocar a perna esquerda. A abertura ali pela direita. Tocou na bola o maçom. O passe sai errado. E a fórmula está por baixo. Será que tem mais cartão? E, rapaz, a expressão do Neymar ali é de muita dor. De sofrimento. Podemos contestar que lesões ligamentares e musculares são as que mais afetam a atleta de futebol. Seguidos de problemas entre idões e ossos. Além disso, foi constatado que o joelho e a costa seriam regiões com maior indecência de lesões por parte dos jogadores. Outro fato relevante sobre a ocorrência de lesões remete a como elas ocorrem. Estudos verificam que a maioria das lesões são induzidas por contato entre atletas. Ouçou uma torção. O Leonardo tem um monitor ali. O Leonardo está o dedo na tela. Ele contra o Emerson. Puxa para o pé esquerdo. Cruzamento para dentro da área. Rebate ali o Keller. A luta de bola com o Lucas Paquetá. Vem na frente o brasileiro. Só para a falta. O Weston tentava sair pela primeira vez. Volta marcada. Jogo parado com cinco minutos. O Lucas Paquetá em detalhe. O brasileiro do Weston marcando na rota da passada. Marcando o seu segundo gol. Nessa temporada de Premier League furando a melhor defesa do campeonato. O Newcastle não sofreu gol há nove horas. No geral, eram muitos jogos sem sofrer gols. O Paquetá importante para o Weston. Mas preocupação para o brasileiro que está caído. E parece um problema no ombro. O David Moiss chegou a falar sobre o Paquetá. E quando contratou o Newcastle, eu mandei buscar. Porque eu esperava dentro de uma temporada de oito a dez gols. E de oito a dez assistentes. Mas ele precisa entrar. Então não mexe na estrutura tática. Coloca dois jogadores para fazerem a mesma função. Nasce forte agora, hein? É, tentou com a tampa. Ele é um monobuso hábito. Vamos ver de novo o lance ali, ó. Aí, rapaz, ele é o Rodrigo, ó. Ai, 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 ai. Que o Rodrigo seja retirado. Ele vem com as travas da chuteira, o Raírio, né? E pisa no peito do pé direito do Rodrigo. Beba, mano. Aí já é uma baita preocupação Para o Real Madrid barra a Seleção Brasileira Que acabou de ser convocado o Rodrigo pelo Tite, ó. Nesse momento, Uma técnica da Seleção Brasileira acompanhando o jogo. Fábio Massereide, Ah, Fábio Massereide, Dianja, já se prepara para entrar em contato Com seus companheiros do Real Madrid. Para entender o que aconteceu, né? Nossa, o pé direito dele fica preso na grana. Olha isso, ó. E aí, o joelho vai embora. Não, aí é, torcer para Causar o menor dano para o Militão, mas Pode ter alguns meses aí. Para ver, tomara que não. Gente, que coisa que está acontecendo no Real Madrid, né? O Porto A foi joelho. Titular absoluto do Real Madrid. Um dos maiores goleiros do mundo. E agora o Militão, que é titular. Uma imagem muito bonita, né? A torcida adversária, a torcida do Atlético de Bilbao. O Militão, dá uma força para o Militão. O respeito que tem com o zagueiro brasileiro. Está saindo o Militão. E o Rüdiger vem aí. Tomara que não seja nada de grato. E tomara que o Militão se recupere o mais rápido possível. Foi as lágrimas do Militão. Primeiro jogo, primeira rodada. A lesão é definida como trauma corporal, que resulta no mínimo em uma incapacidade física. Desse modo, a lesão é percebida multifácita e está intimamente ligada à dor. Nunca existe definição de classificação. A literatura sobre os tipos de lesões, mais comuns no futebol. Caído ali o Camisa 10. E a gente, bebendo o lance aí, cruzamento do Bambá. A bola pega no tornozelo do KPM e depois acerta o braço dele. Que tal esse lance, Gaciba? No braço. Só que a imagem ali, eles mostraram todo o lance. Ele fecha o braço e faz a falta e leva cartão amarelo. Nem olha para a bola, né, Renan? Em momento algum. Só para o Vinícius ali, vai direto no corpo. Não tem nem como não aplicar esse cartão. Bom, Benzema está indo embora. O Rodrigo está entrando no time do Real Madrid agora. Rodrigo Góes. Benzema. Direto para o vestido. Ele está saindo direto para o vestido. Sabe o ex? Soboslay. Lançamento. Van Dijk ajeita. Gacuta de costas para o gol. Giro batendo de pé direito. Gol! O Gacu! É do Liverpool! A jogada pelo alto. A bola que viaja para dentro da área. Van Dijk escorou para o meio. Eram dois jogadores do Liverpool por ali. Um deles, Gacu. Dava de costas para o gol. Dava de costas para a marcação. Gira batendo. Tudo muito rápido. Estufa a rede do Tottenham. E deixa tudo igual. E nem teve a chance de comemorar. Ficou ali sentindo dor. Repare. A defesa do Tottenham tem a linha meio bagunçada. O Romero ficou um pouco mais atrás. O Gacu domina. Gira e bate. Pois é. E pelo jeito é. O Militão pediu mesmo já para sair. Carvajal vai entrar. Anato vai para a Zayn. E o Carvajal vai para a lateral direita. Preocupa essa lesão do Militão. Depois do jogo a gente busca mais informações. Na Espanha, Voga, não houve tanta movimentação. O Sevilla trouxe de volta o Brian Rio mais uma vez. Cada atleta apresenta traços de ansiedade elevados ou a baixa capacidade de enfrentar uma determinada situação. Por exemplo, uma situação percebida como ameaçadora aumenta o estado ansioso, causando diversas mudanças na ciência muscular. Isso, por sua vez, aumenta a chance de lesão. Ainda reativo aos fatores psicológicos, o aspecto emocional contribui à proporção que a tomada de decisão fica prejudicada. Dessa forma, com pequenos difíceis, o gesto técnico pode ficar prejudicado. Podendo ter lances que causam lesões em jogos ou treino. Questão pessoais. Em geral, as principais causas de problemas de ódio emocional aos jogadores do futebol, antes de ser atleta de alta performance. Eles são pessoas com pais, filhos e maridos. Nesse sentido, todas essas questões constitucionalizadas permitem compreender de maneira mais ampla o problema relativo a lesões de recuperação. O que vocês acham que as mães de energia sejam promocionares? O que vocês acham que as mães de energia são limpa? Entendeu o Mois e o Salmo, né, o Simon, o nigeriano, que tem os dois pés, né, e o Chuta também com a canhota aí, ela caiu no pé esquerdo, a bola do Fábio foi forte, mas foi bem colocada, né, porque não tinha outra opção, né, de ter uma bola forte na segunda trave, porque só tinha o Simon que acompanhou essa jogada, e aí a gente revê, né, que nessa finalização do Gerson, que acabou sendo travada, ele sentiu, sentiu, não sei se atrás da poxa, é no tornozelo, mas enfim, vai ter que sair para a entrada do Luiz Soares, que entrou no jogo do Hans, no velodrome, no jogo que estava 2x1, fez dois gols, né, em apenas vinte e poucos minutos de jogo, fez dois gols, um colombiano para a sua estreia com a camisa do Marseille. Para cada fase de recuperação, é necessário ajudar o atleta a lidar com as respostas emocionais, que acompanham o aparecimento da lesão, logo depois, na fase de reabilitação, ajuda o atleta a manter a motivação e a adesão ao protocolo de reabilitação, finalmente, a fase do retorno à atividade total, na qual a recuperação só está completa quando o atleta consegue voltar ao seu funcionamento normal no esporte. Nessas intervenções, existem métodos e técnicas que contribuem para uma recuperação mais rápida dos atléticos, como a mentalização, entretanto, é importante ressaltar que cada aspecto de recuperação funciona melhor dentro e tem um progenamento transdisciplinar. Por isso, além dos aspectos psicológicos, o conhecimento das demandas físicas e fisiológicas do jogo são de uma suma importância para o processo de reabilitação do jogador, pois, submetendo ao atleta com um programa de recuperação que contemple tais demandas de forma mais específica, poderá fazer com que esse futebolista reagresse aos treinamentos já em melhores condições.